Vamos girar essa roda, é o que me faz feliz Eu disse baby, baby don't you wanna go Rock and blues, blues and roll, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Lá onde o campo é mais verde, é pra lá que eu vou Pra onde o meu blues me leva, é pra lá que eu vou